Olá, meu amigo, minha amiga, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal. Agora, às 7 horas da manhã, nessa segunda abençoada, eu trago um vídeo aqui para fazer uma reflexão contigo que está lutando conosco aqui pela valorização do aposentado. Você que está saindo de um lugar onde o aposentado não tinha vez, não tinha voz, sempre vem sendo esquecido desde os governos anteriores, desde a era Fernando Henrique, inicia-se o desmonte dos direitos dos aposentados e agora, depois dessa mobilização, aos poucos, vocês estão começando a ganhar uma visibilidade e estão começando a se fortalecer para cobrar seus pleitos em Brasília. 14º salário adicional de 25%, desaposentação, cartão consignado, margem dos consignados, PEC das pensionistas, gratuidade de transporte, 8949, enfim, uma listagem grande de pautas que vocês começaram a pressionar e começaram a ver que, peraí, todo mundo ganha dinheiro, todo mundo ganha direitos. E o aposentado? Onde é que ele fica? Aumento de salário para professores, 33% de reajuste. E a PL 4434, que trata do reajuste do salário do aposentado, que trata de estabelecer o salário base do aposentado de acordo com a quantidade de salários que ele aposenta. Cadê? Então, é agora que eu falo para você. Está na hora da gente se mobilizar, está na hora da gente mostrar que veio e que temos força, sim, inclusive para definir uma eleição. E você, aposentado, está começando a mostrar isso. Uma sinalização que o governo deu, que, pelo menos aos meus olhos, à minha vista, trata-se, sim, de uma sinalização do Bolsonaro quanto à pressão do aposentado para cima dele. Um pleito que a gente está cobrando desde o ano passado era a suspensão e a extinção da prova de vida. E esse pleito foi repassado pelo Bolsonaro como um trunfo, como um trunfo pelo próprio Bolsonaro, como uma sinalização de que ele não esqueceu por completo o aposentado. Tem aí também a questão da margem dos 5%, que pode chegar ou via Congresso Nacional ou via Bolsonaro. É uma ótima chance de ele mostrar que não esqueceu por completo o aposentado. E é sobre isso que eu vou falar com você. Sobre como nossos pleitos, sobre como a nossa luta pode interferir nesse ano eleitoral. Vem comigo aqui que eu vou trazer uma matéria muito interessante do Correio Brasiliense, que fala o seguinte, eu vou fazer a leitura aqui com você. De olho na reeleição, Bolsonaro aposta alto em medidas eleitoreiras. Presidente e candidato à reeleição tem adotado medidas de ampla repercussão. A mais recente envolve o reajuste de professores. Matéria do dia 5 de fevereiro agora e trata o seguinte. Na tentativa de reverter a queda de popularidade e pressionado pela larga vantagem do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que é do PT, nas pesquisas de intenção de voto, o presidente Jair Bolsonaro investe em medidas consideradas eleitoreiras e que tem provocado crises em diferentes setores. A mais recente controvérsia deflagrada por Bolsonaro foi a edição de uma portaria que estabelece reajuste de 33,24% para os professores. O novo valor do piso salarial profissional nacional para os profissionais do Magistério Público na Educação Básica, PSPN, será de R$ 3.845,00, ponto. O chefe do executivo reconheceu reclamações por parte dos prefeitos e governadores, que na prática serão os responsáveis pelo pagamento da fatura, e tem demonstrado preocupações fiscais com o aumento. Mas o presidente alegou se colocar do outro lado do balcão. Ou seja, entenda também os pleitos dos professores. E acho que está na hora do Bolsonaro entender também o pleito dos aposentados. Então, olha só. Qual a reflexão que eu trago para você a partir dessa matéria do Correio Brasiliense, que vem mostrando que Bolsonaro ligou, com o perdão da palavra, ligou o foda-se. Ou seja, é para concorrer à reeleição, eu vou fazer medidas que até a base eleitoral dele, a base dos menos Estado, mais mercado, corta dinheiro, corta direitos, na época da reeleição ele está enfrentando até essa turma. E agora, que eu digo Paulo Guedes, você sabe muito bem que é sobre ele que eu estou falando. Paulo Guedes quer cortar tudo quanto é direito. E o Bolsonaro sempre ali alinhado com Paulo Guedes. E agora, mudando a sua trajetória, se aliando ao Centrão, se aliando ao Centrão e, inclusive, ao Ciro Nogueira, a nova estratégia do Bolsonaro, a nova trajetória do Bolsonaro, é entender que se eu não liberar direitos, eu não ganho a eleição. E talvez uma carta na manga do presidente seja, sim, o 14º salário. Vamos entender uma coisa. Muitos e muitos aposentados ainda apoiam bastante o presidente. E vamos lembrar que a classe de 35 milhões de aposentados foi uma base forte na eleição do Bolsonaro. Vamos lembrar que esses 35 milhões de aposentados são conservadores, foram a grande base de eleição do Bolsonaro e o Bolsonaro está perdendo. Eles estão vendo que o Bolsonaro, de certa forma, vem meio que esquecendo esse público. Tem reclamação também da própria base, da polícia, da base da segurança pública, que também vem questionando ações do Bolsonaro. E o Bolsonaro está voltando atrás e sinalizando. Exemplo, aumento da PF, está criando agora um plano Casa Verde Amarela ou Minha Casa Minha Vida, só para policiais. Ou seja, ele está vendo que ele está perdendo bases e, por causa disso, ele está liberando ali o cofre público. Então, eu ainda vejo com bons olhos que Bolsonaro, se sentindo acuado, vendo a possibilidade de eleição escoar das suas mãos, começa a olhar um pouco mais para o aposentado para chegar até esse público. Exemplo disso, eu repito para você, a questão do fim da prova de vida. Vou começar a sinalizar e vou ver como isso aumenta a minha popularidade com os aposentados. E a cobrança do décimo quarto continua. Porque se o Bolsonaro realmente quiser uma medida eleitoreira, eleitoral e uma medida que vai dar uma base, ponto. Libera a margem, libera o décimo quarto, que aí sim ele está sinalizando a preocupação com o aposentado. Não sei se vocês concordam comigo, mas eu tenho essa visão bem alocada desse sistema eleitoral que está aí hoje, desse sistema eleitoral de coalizão, se é que a gente pode dizer assim, que a gente vê que vistas do atual presidente é a reeleição e as medidas que ele está tomando são no sentido de que eu vou liberar direitos. Será que ele vai esquecer do aposentado? Tomara que não, né? Então, gostou desse vídeo? Curte, compartilha, manda para o próximo aí.